A gente começa agora com a patrulha do consumidor, mas lembrando que a qualquer momento a gente volta com a cobertura desse acidente. Boa tarde, Celso. Boa tarde. Bom, o primeiro caso de hoje é o da Laís, que comprou um colchão para o berço do seu filhinho. O produto estragou e ninguém queria solucionar o problema, até que o Celso entrou em ação. Veja só como terminou a história. Vamos ver. A dona de casa, Laís Almeida, procurou a patrulha do consumidor porque está enfrentando problemas com o colchão que ela comprou para o berço do filho. Estou com problema no colchão do meu filho, comprei um colchão da Castor e, no passar do tempo, o colchão começou a danificar. Começou aqui com esses pequenos rasos, depois foi aumentando, até ficar desse jeito. Tive que colocar esse paradrapo para dar uma segurada no plástico. Eu tive que botar um saco de lixo para não vazar por outro lado. Como o colchão ainda estava dentro do prazo de garantia, Laís entrou em contato com a loja para tentar resolver o problema. Fui a uma loja mais próxima da minha casa e falaram para mim que de 15 a 20 dias iam mandar um técnico em casa, que pelo saque ia ser mais rápido. Eu liguei, então, no saque e, desde então, nada resolvido. Eu imagino a Laís, impotente, ligando, conversando, tentando resolver o problema. Eu, conversando com ela, ela foi me mostrando a quantidade de ligações e de conversas que ela teve em vários dos telefones, colchões ou da loja ou do serviço de atendimento da Castor Colchões e nada, olha aí. E estranho, é porque esse colchão, como é de plástico, ele deveria ser muito resistente, né? Até porque a criança faz xixi, então é um colchão ideal mesmo para a criança que ainda faz xixi na cama. Então, é estranho, né? Era para durar. É, o plástico tem essa função, é proteger o colchão para evitar que a urina estraga o colchão. Então, mas eu nunca vi isso na minha vida, gente. Quanto tempo de uso o teu filho teve? Está com três meses. Três meses? Três meses usando esse colchão? Caramba! Nossa! Pois é. Eu comprei o colchão depois de três meses, né? Já passou já os três meses e só vem piorando. Ela, como não recebeu o manual, recebeu o manual de instrução, mas não recebeu o certificado de garantia, que é o manual de uso que eu tenho aqui, né? Manual de uso. Não recebeu nota fiscal, olha só. Olha que absurdo, ó. Isso é um pedido, um orçamento. Está aqui, ó. Nota fiscal que é bom, que devia acompanhar o produto para dar garantia ao consumidor, também não apareceu. Não recebeu o certificado de garantia, ela não sabe quando tem garantia. Dentro deste quadro, a garantia é a garantia legal, que é de 90 dias. Ela reclamou antes de terminar a garantia, ela reclamou com 90 dias, exatamente com 90 dias. Ela pode reclamar com 90 dias e a última hora, não tem problema nenhum. Está valendo a garantia, só que eles não querem cumprir dizendo para ela que agora já passou essa história. Já passou a garantia, não foi isso? Passou a garantia. Aí eles falam que depois que passa a garantia, a loja não se responsabiliza, o saque também não se responsabiliza, ninguém vai se responsabilizar. Então, vamos achar alguém para se responsabilizar. Pois é, a gente podia começar com a loja, depois ir para a fábrica, porque a loja tem que começar explicando porque que não deu nota fiscal. O Celso conversou com a loja que vendeu o colchão e cobrou deles a postura correta. E eu estou vendo aqui que vocês mandaram um orçamento para a casa dela e não mandaram nota fiscal, está certo isso, Daniela? Por que a nota fiscal não acompanhou o produto? A nota fiscal acompanha o produto. Ah, deveria pelo menos, né? Sim. É o que manda a lei, né? E quando não manda a nota fiscal junto com o produto? Você sabe o que acontece, Daniela? Não, não sei. Então, vou te dizer, é crime contra a ordem tributária, dá de 2 a 5 anos de reclusão, fora a fiscalização da Receita Federal e da Fazenda Pública, ou seja, a Fazenda do Estado, colocado em cima do fornecedor. Como se não bastasse isso, ela já reclamou várias vezes, você está dizendo que vai abrir mais uma ordem de serviço, aí reclamou várias vezes, você aconselhou ela a procurar o saque da Castor, ela procurou o saque da Castor, eles embromaram, 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 bom, passou 90 dias, disseram, agora acabou a garantia. Como é que faz, Daniela? Se o consumidor fez a reclamação dentro do prazo de garantia e depois passou a garantia, qual é o direito do consumidor, você sabe? Olha, Sérgio, eu preciso relembrar o caso dela, porque se eu informei e pedi para ela procurar o saque, é porque pela loja não podia mais fazer a troca, só isso. Bom, ok. Com relação à troca, nem é obrigação de vocês, considerando que a gente tem acesso ao fabricante, nem é obrigação. Com relação a emitir a nota fiscal, aí sim, aí é obrigação de vocês, vocês vão emitir a nota fiscal, vão mandar para ela, sob pena de eu fazer uma representação e tomar as devidas providências na forma da lei, tá bom? Tá bom. Tá ok? Agora eu vou ligar para o fabricante e nós vamos conversar lá com a Castor, tá bom? Obrigado, Daniela. Nada. O Celso, então, conversou com a supervisora do atendimento aos clientes da fabricante do colchão. Nós atendemos o cliente mediante nota fiscal, eu acredito, assim, a gente não pode responder por um terceiro, mas eu acredito que essa nota fiscal foi emitida. Não, não foi, não foi. Conversei agora com a loja e a loja ficou de emitir a nota fiscal, mas não foi emitida. Se houve vício, né, na venda, então aí a responsabilidade é do fabricante, né? Ela mandou para nós essa cópia do orçamento? Mandou. Mesmo assim não resolveu o problema. Ela mandou o primeiro do fax, você sabe? Por quê? Ela não está aqui, pode falar com ela. Ela está aqui. Pode falar. Ô, senhora Laís, a senhora enviou para a gente a cópia da nota fiscal? Eu mandei a cópia. No dia 30, vocês me mandaram por e-mail um formulário para mim preencher, com nome, CPF, endereço e tudo. Pois eu mandei tudo e mais um pouco, até o código de barra do colchão eu mandei. Então, o colchão vai ser trocado. Acrescenta-se aí, Cíntia, já que nós estamos falando com a supervisora de atendimento ao consumidor da Castor, que tem que acompanhar o produto, o certificado de garantia e que o vendedor deve preencher esse certificado de garantia. Ela também não recebeu o certificado de garantia, mas uma infração ao Código de Defesa do Consumidor, tá bom? É, geralmente, o certificado de garantia, na verdade, como esse produto, ele tem a garantia legal, vai um manual de uso, né? E explicando a garantia dentro do próprio colchão. Nós recebemos... Eu tenho aqui... Agora, ela vai receber um colchão, né? Com o selo do imércio. Tá. Olha, veja, nós temos aqui... Só um minutinho, Cíntia. Nós temos aqui o manual. O manual não fala do tempo de garantia. Absolutamente não fala de nada. Fala que a garantia é legal. É, e veja bem, não fala nem da garantia legal que eu tenho em mãos. Agora, o que é mais grave, o Código estabelece que tem que ser preenchido o certificado de garantia e não pode ser um formulário como vocês estão fazendo. Tá errado. Vocês têm que corrigir, se você quiser, depois eu te dou os artigos do Código de Defesa do Consumidor para que você faça a correção, tá bom? Com certeza. Olha, o manual, a única coisa que fala aqui é que o produto possui somente a garantia legal de 90 dias. Pois é, isso não tá escrito aqui, mas infelizmente ou infelizmente vocês vão resolver o problema e nós vamos acompanhar, tá bom? Então tá combinado. Depois dessa conversa no palco do programa da tarde, a nossa produção foi conferir se a Laís realmente teve os direitos de consumidora garantidos. O maior beneficiado pelo colchão novo foi o filho da Laís. Ele também quis participar da gravação. Bom, Celso, eu queria te agradecer. Como você pode ver, o colchão foi trocado. Foi trocado. Ele ficou contente, mas não queria ficar no colo. Depois, a Laís conseguiu mandar um recado. Sem vocês eu não conseguia trocar o colchão do meu filho. O colchão foi trocado e eu queria agradecer vocês. Muito obrigada. Parabéns à empresa Castor por ter trocado o produto. E ontem, eu recebi os advogados da empresa, tanto Castor, quanto da loja onde foi comprado o produto que é a loja de imóveis, a distribuidora de imóveis de Ipanema Limitada. E a Ipanema, em primeiro lugar, diz que foi emitida, sim, o cupom fiscal. Diz aqui, na verdade, senhores, não cometemos qualquer ilícito fiscal e muito menos criminal, porque a venda do produto adquirido pela consumidora foi regular, legalmente realizada, com emissão de nota fiscal no ato da venda. Acrescenta ainda, para evidenciar a licitude do nosso procedimento, apresentamos também o documento extraído do site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que comprova a autenticidade da emissão do referido cupom fiscal. No dia 19 de abril de 2013, data em que foi efetivado o negócio. Nós estamos com a Laís aqui presente e nós queríamos entender o que aconteceu, porque, de acordo com a Laís, ela disse que só recebeu o pedido, ou seja, o orçamento, e não recebeu a nota fiscal. Nós recebemos cópia aqui da nota fiscal e essa nota fiscal foi emitida no 19 de 4 de 2013, foi o dia que você comprou. Exatamente. Tá certo? Só que a Laís esteve lá de manhã cedo, de acordo com o relato que ela está nos fazendo aqui, é isso? Exatamente, de manhã cedo. Foi de manhã cedo, antes da hora do almoço. Antes da hora do almoço. Depois você foi para casa e o que você fez? Fui para casa, né, para fazer o almoço para o meu filho, peguei o colchão, coloquei o colchão no berço e lá ele ficou. Tá, então, para esclarecimento de todos, como a gente pode ver aqui, a nota fiscal, ou seja, o cupom fiscal foi emitido, sim, às 17 horas e 10 minutos deste dia. Portanto, foi emitido posterior à venda. Pode ter sido feito isso, não tem problema nenhum. Só que como a Laís foi buscar o colchão, você foi buscar o colchão? Fui buscar o colchão com o meu filho. Fui buscar o colchão com o filho dela. Colocou no carro e levou para casa? Foi assim que aconteceu? Foi, foi. Ela não recebeu. A nota fiscal foi emitida posterior à venda. Ou seja, no final do dia, provavelmente, a empresa emitiu a nota, está aqui emitindo a nota. Então, cumpriu a sua obrigação. Não existe crime contra a ordem tributária, porque a nota fiscal foi emitida e aqui nós temos, inclusive, o documento da Secretaria da Fazenda, que consta a emissão da nota fiscal, a data 19 de 4 de 2013, tá? Está direitinho, tudo em ordem, não tem problema nenhum. E com relação a Castor, ela mandou uma documentação aqui, dizendo que o colchão, que o problema foi mau uso. Aí, fica difícil eu fazer uma constatação técnica, porque o laudo técnico que foi emitido aqui é um laudo técnico da própria Castor. De toda forma, trocaram o produto, mas o laudo é feito pela própria empresa, deveria ser feito por uma empresa, um laboratório, como, por exemplo, o laboratório Falcon Bauer, poderia ser feito por um laboratório isento e credenciado pelo Inmetro, para que a gente pudesse ter isenção. De toda forma, foi mandada a documentação, eu agradeço a Castor por toda a documentação que foi mandada e a Ipanema, está aqui esclarecido. Mais uma vez, insisto, eu falei ontem aos advogados, se eles quiserem o direito de resposta, por favor, venham aqui ao programa. Tentei colocar toda a documentação o mais rápido possível e parabenizo a Castor por ter trocado o produto. Ela fez a primeira reclamação dentro do prazo de garantia, não foi nem no último dia. Ela fez a primeira reclamação, inclusive, de acordo com o próprio documento que a Castor emitiu aqui, no dia 19 de junho. Portanto, dentro do prazo de garantia. a partir desse momento, cessou-se, cessou-se a contagem de tempo até a solução definitiva do produto ou a negativa do fornecimento do produto. Então, está cumprida a obrigação. Parabéns aí a Castor por ter resolvido o problema. Que bom. E eu acho que a Laís está feliz. Não é isso? Que bom, hein, Laís? Pelo menos seu filho vai dormir bem agora num colchão gostoso e está tudo em ordem. É, agora ele dorme legal no colchão dele. Parabéns, viu? Parabéns. Mais um caso, então, solucionado. Agora vamos para um outro caso, que há mais de um ano, a Ana Paula contratou um serviço de reforma para o telhado do prédio onde ela mora e ela é síndica. Porém, o serviço não foi finalizado. Ontem, ela esteve aqui no palco e o Celso ligou para o prestador de serviço que se comprometeu a tomar uma providência. Hoje pela manhã, ele disse. Mas será que ele cumpriu mesmo o prometido? Acompanhe o caso. A síndica Ana Paula contratou e pagou um prestador de serviços para consertar o telhado do prédio que ela administra. Só que mais de um ano se passou e, até agora, o serviço ainda não foi concluído. Ele não atende as minhas ligações, não retorna, deixou todo o material jogado lá próximo ao telhado e eu estou sendo cobrada pelos moradores pelo fato de fazer um ano e esse serviço não está completo. Olha, Celso, essas são as calhas que fez um ano agora dia 6 de julho, que não foi terminado o serviço. Ele largou todo o material aqui e ainda ficou faltando praticamente 90% de terminar o serviço. por as calhas, os rufos e tudo mais. E a gente conta com a sua ajuda. A consumidora veio ao palco do programa da tarde e ao vivo. Celso Russomano tentou ajudar e aproveitou para esclarecer a punição para casos como este. Prometer e não cumprir é crime, é aquele crime de afirmação falsa e enganosa, que se une à prática de estelionato, obter para si ou para outra vantagem lista em prejuízo alheio. Celso ligou para o prestador de serviços, João Dias, que não soube explicar o motivo da demora, mas seguiu com a mesma promessa que já havia feito antes. Vamos fazer o seguinte, sem falta, amanhã, 8 horas, você fala para ela que eu vou lá, a gente resolve... Mas eu quero saber o seguinte, você vai lá para resolver ou vai lá para conversar com ela? Você vai lá para começar a obra de novo e terminar, botar as comieiras lá no telhado, acertar o telhado todo? Ó, deixa eu te falar, eu vou lá amanhã, eu vejo o que está precisando e vou definir com ela que essa semana a gente liquida lá para ela. A Ana Paula parece que tem motivos de sobra para não acreditar mais no prestador de serviços, mas o Patrulha do Consumidor aceitou a palavra do João Dias e decidiu dar um voto de confiança. Será que ele fez jus a essa confiança e compareceu no prédio da Ana Paula conforme o combinado? Oi Celso, bom, são 8h30 da manhã, o senhor João Dias acabou de sair daqui da minha casa, lá em cima no telhado continua tudo do mesmo jeito, mas ele tirou algumas medidas e prometeu voltar sexta-feira para fazer o serviço completo. Olha Celso, continua tudo do mesmo jeito, apesar dele ter vindo, né? Deu uma olhada aqui, falou que tem algum dessas calhas que está com algum defeito, vai estar trocando e aqui fora ele tirou a medida de algumas rufos, né? Que ele falou que também está torto e sexta-feira termina o serviço. Como ele cumpriu o prometido ontem no palco e veio hoje, eu vou dar um voto de confiança acreditando que sexta-feira ele está aqui e termine com o serviço do telhado. Tomara que dê tudo certo, mas fico contando com vocês novamente. Obrigada. Voto de confiança, é isso, é tudo o que ela tem. Será que o João Dias vai conseguir terminar o trabalho até sexta-feira? Celso, como que a gente cobra isso? Pois é, é aquilo que eu falei anteriormente, é bom que as pessoas conheçam os seus direitos, né? Tudo que é prometido e não é cumprido é crime. Então você pode procurar sim, independente, vir aqui a Patrulha do Consumidor, ou procurar um órgão de defesa do consumidor, você também pode procurar a polícia. Porque o Código de Defesa do Consumidor tem a parte penal. E quando você faz uma afirmação e não cumpre, você incide em crime contra o Código de Defesa do Consumidor, artigo 66 e a pena é detenção de três meses a um ano. E todo o delegado de polícia é obrigado, não é que ele vai fazer por favor, não, é obrigado a fazer um boletim de ocorrência e instaurar um termo circunstanciado, vai ser remetido ao juiz criminal e se a pessoa continuar não cumprindo o que prometeu, vai responder criminalmente e vai pegar a pena de detenção de três meses a um ano. É assim que funciona. Bom, a gente vai ficar aguardando e vai acompanhar esses casos de perto, sexta-feira é o prazo limite. Mas aqui no palco também estamos recebendo a Maria Madalena. Em junho do ano passado, a consumidora Maria comprou um interfone e uma câmera de segurança e até hoje, olha, estamos em agosto de 2013, nada foi instalado em sua casa. Veja a história antes do céu se entrar em ação. Vamos ver. Há um ano, a dona Maria Madalena comprou um kit com interfone, câmera de segurança e alarme para serem instalados nesta porta que dá acesso a um estabelecimento comercial. O objetivo era ter um pouco mais de segurança, mas a única coisa que ela conseguiu até agora foi descaso por parte do fornecedor. Já se passaram um ano, tudo pago, tudo direitinho, cumpri com o meu dever e eles não. No quarto mês, eles prometeram que iam cancelar, só que não fizeram isso. Depois, eles vieram falar que a gente podia processar, que eles recorriam. Diante da falta de confiança na empresa, a consumidora decidiu que não quer mais o produto. Hoje, eu peço uma ajuda, na verdade, para a devolução do meu dinheiro. Já não é mais para a instalação, porque eles me prometeram instalar em uma semana e até hoje e me prometeram manutenção. Como que eu vou contar com essa manutenção dessa forma? Me ajuda, Celso. Celso Russomano, eu estou impressionada com o detalhe, além do tempo, com o detalhe dito pela Maria. Pode procurar os seus direitos, pode me processar, pode procurar o PROCON, que a gente recorre. Como assim? Pois é, aí o mau fornecedor se aproveita da vagareza, da lentidão do Estado, para praticar esse tipo de abusividade. Para praticar abusividade contra o consumidor. Só que ele se esquece que além da esfera cível e administrativa, corre pelo PROCON, esfera cível pelo judiciário, existe a parte penal, que é muito rápida, quando se trata de crime. E quando o crime está em andamento, ele pode ser vítima de prisão e flagrante de delito. É mesmo? Exatamente. Bom, e como é que a gente pode ajudar a Maria? Veja bem, o que acontece com o Código de Defesa do Consumidor, só para as pessoas que estão me entendendo, quando você promete alguma coisa e não cumpre, até o efetivo cumprimento do que você prometeu e que você coloca no papel, existe um crime em andamento. É isso, e ele também nunca esperava que a Maria fosse recorrer ao Celso Russomano, né? Pois é. E agora, nós temos aqui um contrato firmado pela Maria, e essa empresa vai de porta em porta vendendo os seus serviços e o seu produto, a Intermax, máxima segurança. E estabeleceram aqui um prazo para te entregar isso, né, Maria? Qual foi o prazo que eles disseram? Põe, fala no microfone. Eles deixaram na porta, já deixaram, já chegaram. Ou seja, na hora que venderam, já te entregaram o produto? A hora que venderam, já entregou. Maria, me explica direitinho, me conta direitinho, como é que você foi abordada pela empresa? Ó, eles... Você estava em casa, bateram a sua porta, e aí? Estava em casa, na verdade eu estava na lanchonete, do lado que meu filho estava tentando montar, e está tentando até hoje formalizar, ele teve que trabalhar fora para formalizar ainda, que a gente ainda está em formalização. E aí eles chegaram falando que era para segurança e tal, aí eu falei que eu tinha que mudar para lá, então, que eu colocaria em casa, né, e para dar uma cobertura para o meu filho no caso, que ele estaria trabalhando fora. Ou seja, quando você vai abrir a porta ali, vai abrir a porta, ela tem como ver se tem mais alguém lá do lado de fora, é uma câmera, e além da câmera tem um alarme, né? Uma câmera, um telefone e um alarme. Certo. Isso, na hora que a gente, que eles combinaram, me passaram, tudo achei importante, sim, claro, como a gente está em formalização, a gente tinha que montar direitinho e tal, pretendendo abrir uma... Toda explicação, isso tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Ainda mais o pagamento em 10 vezes, que facilita, e é uma ótima. E aí, como foi no cartão, então, ali mesmo já deixaram todo o material. Pois é. E ela fez o pagamento, né? De 10 parcelas, está aqui, ó, todas as faturas do cartão de crédito dela. Pagou as 10. Foram sendo descontadas, as 10, e ela esperando que alguém viesse instalar a câmera, né? E o equipamento que foi deixado na mão dela na hora da venda. Eu acredito. Então, quer dizer, chegaram com o material todo, deram a explicação, ela gostou, gostou do valor, fechou o negócio, ficou com o equipamento, falou, bom, se o equipamento está aqui, eu estou pagando direitinho, vão instalar. Exatamente. E isso não aconteceu. Não aconteceu. 10 meses passaram o pagamento em dia certinho. Exatamente. Agora, mais de um ano, um ano e dois meses. E aí, ela liga e pede, aí, o que eles falam? E o que eles falam? Ó, prometiam, por três vezes prometeram, uma vez. Alô? Atenderam, atenderam. Alô? Pois é. É da Intermax? Isso, Intermax. Com quem eu falo? Valdenice. Não entendi. Valdenice. Valdenice? Isso. Tudo bem, Valdenice? É o Solso Russomano que está falando. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record de Televisão. Estou eu, Ana Riquima, a Tiziane e o Fábio aqui nos estúdios da Rede Record de Televisão. E nós estamos recebendo uma reclamação por parte da Maria, que comprou, a Maria Madalena comprou equipamento de vocês e a instalação do equipamento. Sabe quando? A data foi no dia 15 de 6 de 2012. Já faz mais de um ano, Valdenice. Sim. E ninguém foi instalar até hoje lá. Ninguém foi instalar. Ela liga, ela pede, ela reclama e vocês não vão. Ela disse que queria devolver o produto, que ia procurar os direitos dela. Vocês disseram para ela que ela podia recorrer, que não tinha problema, que vocês iriam recorrer, que ela podia fazer o que ela quisesse, que vocês não iam resolver o problema. É assim que a Intermax trata o consumidor, Valdenice? Não, eu preciso verificar com quem que ela estava falando, tá? Com quem que você falou? Você lembra, Maria? Pode falar. Ela está aqui, ela pode falar com você. Quem mais fez as ligações foi meu esposo. Agora, essa foi comigo, foi uma mulher. É. E você sabe que você... Agora, a maioria das ligações foram feitas com o Alci, um outro era o Marcos, alguma coisa assim que também saiu. Aí, depois, ligamos outra vez, falaram que a maior parte da equipe tinham saído, bem uns 15, sei lá quantos, que tinham saído, esse Marcos também tinham saído. E daí, por diante, foram com o Alci que o meu esposo falava. Eu liguei essa única vez, na verdade, as ligações minhas foram poucas. Meu esposo que fazia mais as ligações. Quantas? Você tem ideia? Várias. Várias. E em nenhum momento sequer eles nos procuraram para saber se tinham solucionado nosso problema. Uma delícia. Oi, pessoal. Então, você faz o que aí na empresa, na Intermax? Trabalho no atendimento. Atendimento? Isso. Bom, e é com você que eu posso resolver o problema? Pode falar. Qual que é o CPF do cliente que vai me localizar aqui no sistema? O CPF dela? Eu vou te dar o CPF dela fora do ar, porque senão nós vamos criar um problema para ela. Nós estamos ao vivo. A produção vai passar para você o CPF dela? E aí você vai entrar no sistema? É isso que vai acontecer? Para saber? Tem que ficar, né? Então, já está passando o CPF para você. Só um minutinho. Não pode ser pelo número do pedido? Poderia também, né? Mas aqui não tem. Só tem o contrato de compra. A produção está passando o CPF da Maria? Será que a Intermax, então, quando ela vende o produto, ela não vende junto à mão de obra? Pois é. O que diz é que o contrato, sim. Só para você que está chegando agora... A instalação está inclusa, Celso? Eu vou explicar o que está acontecendo. A Maria Madalena comprou da Intermax Máxima Segurança, comprou equipamentos eletrônicos, uma câmera, equipamento de alarme para dar garantia ao negócio dela, à porta da casa dela. É casa ou é empresa lá? Fala, fala aí. É casa. É para casa. Então, a casa dela. E foram vendendo de porta em porta. A Intermax foi até lá, ela gostou, comprou, pagou as 10 prestações. Ela está aí há um ano esperando e não consegue a instalação. O equipamento foi entregue na hora, a instalação que ela não consegue. Vamos ver se a nossa Valdelice tem alguma satisfação para dar para a gente algum retorno. E aí, Valdelice, já verificou aí o que está acontecendo? Eu já verifiquei. Tem observação aqui que o técnico foi instalar o aparelho do cliente e o cliente não autorizou. Ah, peraí, peraí, peraí. Valdelice, quando é que ele foi lá? Quando é que ele foi e ela não autorizou? Quando? É no prazo de 15 dias. Qual é a data? A data que está aí? A data foi dia 25 de 6. Do 6 de quando? De 2012. Dia 25 de 6 de 2012, o técnico foi até lá? Foi. Aí não foi autorizado a instalação. Qual a sua resposta? Peraí, peraí. Ela comprou em 15 de 6 de 2012. E de lá para cá ela está esperando o técnico. E ela não sai de casa, ela está lá na casa dela. Como é que pode ser que o técnico tenha ido lá e não tenha encontrado ela? Não, não foi não encontrado. Ela estava no local, ela não autorizou a instalação. Peraí, é verdade isso? Ela estava no local. Peraí, ela está aqui para falar. Negativo. De onde veio essa? Eles foram duas vezes lá. Eu acho que eu não tenho... Foi, duas vezes foi. E uma vez, a gente ligou fazendo a cobrança que vocês ficaram, que foi a primeira vez mesmo de ir. Você, alguém de lá falou isso também, essa ligação também foi eu que fiz. Me falaram que devido a um toró, não foi possível chegar até o local. Por causa de chuva. Por causa de chuva. Aí, está vendo? Não foi possível chegar ao local. Olha a informação. Olha a informação, Valdelice. Não chegaram até lá. E depois? Depois, mais duas vezes. E isso depois, no quarto, sexto mês, depois. Mas para instalar, exatamente, um técnico ir lá e falar assim, olha, dona Maria, a gente quer instalar o seu equipamento. Isso aconteceu no dia 25 do mês 6 de 2012? Não aconteceu. Não é verdade. Não é verdade. E aí? Ô, Valdelice. Oi? Ela está dizendo que não. Que a vez que era para ir, que tinha um marcado, o técnico não chegou porque teve um temporal e não chegou lá. E mais duas vezes. E mais duas vezes foram marcados? Foram e disseram que não iam instalar porque não haveria mais tempo, senão ia chegar na casa tarde e tal, tal. Presta atenção, Valdelice. Foram mais duas vezes lá. Chegaram tarde. Disseram para ela, olha, nosso tempo está esgotando, se a gente ficar aqui instalando isso até tarde, nós vamos chegar tarde na nossa casa, então nós não vamos instalar hoje também. Bom, me diga uma coisa. Vamos fazer aqui uma suposição. Vamos supor que você estivesse falando a verdade, Valdelice. que razão teria uma pessoa para se expor publicamente, vir a uma emissora de televisão, reclamar de uma empresa que queria instalar o equipamento? Nenhuma, né? Então, aí no caso, a gente pode fazer assim, está passando, né, para a gerência, para a gente estar mandando instalar isso aí até 24 horas. Agora, vamos supor o seguinte, que tudo que você estivesse falando estava certo e que ela não quisesse o equipamento, porque ela pagou 10 parcelas mês a mês, pagou tudo direitinho, nunca deixou de pagar absolutamente nada se ela não queria o equipamento. Ela queria o equipamento até o momento em que ela foi ao órgão de defesa do consumidor, ao PROCON, e que alguém da empresa, que eu não sei dizer quem é, de acordo com o relato dela, disse a ela que ela podia fazer o que ela quisesse, que ela não ia ter o dinheiro de volta. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 35, é muito claro e diz que o fornecedor, se o fornecedor não cumprir a sua obrigação, o consumidor tem o direito de rescindir o contrato com devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Está no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor e diz, se o fornecedor do produto ou serviço recusar o cumprimento da oferta, o que é a oferta? É o contrato que vocês mandaram. O consumidor poderá aceitar outro produto, exigir o cumprimento forçado da obrigação ou rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas de danos. Ela quer o dinheiro de volta, Valdelice. Como é que faz? E ela quer entregar o equipamento que está novinho na caixa e nunca foi usado. Está certo, então. Eu vou estar passando aqui, Bruna, né, para ele estar tomando a previdência aí que está fazendo o cancelamento desse cartão. Espera aí, espera aí. Fala mais devagar, que a gente... A Ana Rickman está dizendo que não conseguiu entender nada. Explica devagar o que você vai fazer, por favor. Vai ser efetuado o cancelamento, tá, do cartão e pedir para estar retirando o aparelho aí do... Pois é, mas o cartão já acabou, já pagou, não tem mais. É pegar o equipamento e devolver o dinheiro. Quanto é, Maria? Ela já pagou todas as parcelas, né? As 10 parcelas, né? Foi R$ 1.590. Pelo que eu estou entendendo, ela está querendo dizer que vai reembolsar no próprio cartão. Você vai reembolsar no próprio cartão? É isso, Valdelice? Então, porque a cliente, ela não autorizou desde o início. Ela não está autorizando, porque ela fica alegando que não ia nos horários marcados, né? Espera aí. Aí você me deixa injuriada. Muito injuriada. Porque se a gente não está querendo, como que a gente ligou tantas vezes atrás de vocês? Tantas e tantas e tantas. Até o momento que eu ouvi dizer que podia se processar, que vocês recorriam. Aí sim eu fui ao PROCON. Não, então, para mim eu tenho esse relatório aqui. Os dias que o técnico foi... Bom, então, e quem fala a verdade é o técnico ou a consumidora que comprou o produto de vocês e que queria a instalação? E que pagou direitinho ainda por cima. E que ligou um monte de vezes, de acordo com a... Inclusive com as contas telefônicas, ligou um monte de vezes pedindo a instalação. Quem está falando a verdade? É, para mim tem essas observações, essas anotações aqui no contrato, no sistema, aqui no cadastro, tá? Tem o dia que o técnico foi, a observação que o horário é para instalar depois das 16 horas. Quem coloca a observação do horário é o cliente. É, o que... Olha, pelo que me consta, o Código de Defesa dos Consumidores estabelece a inversão do ônus da prova, né? Que é o seguinte, quem tem que provar que a empresa está falando a verdade é a empresa, não é o consumidor, né? Ela tem os seus motivos para ficar descontente com a empresa procurando um programa um ano e dois meses depois da compra, tá? E reclamando de que não recebeu. E que várias vezes ligou pedindo para que a empresa fosse lá instalar. Porque para ela era importante ter a câmera de segurança. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você quer? E se a gente acompanhar isso? Porque ela está com medo, inclusive, Valdelice. Se vocês não vão lá instalar e tem um monte de desculpa, que dirá se vocês vão fazer a manutenção do equipamento? É esse o medo dela, não é isso? Por isso que eu estou recusando. Por isso que eu passei a recusar. E outra, ela não pode... Como que ela vai falar que eu nunca aceitei? Que é isso? Se eu só não aceitava, por que eu ficava atrás? Por que o meu marido ficava cobrando atrás? E outra, no início foram dois meses a gente ligando e o telefone não funcionava. Anteio que encontramos um dos funcionários na rua. Foi que ele encontrou um funcionário na rua, perguntou qual era o problema, por que a gente ligava, ligava, cobrando a instalação. E não conseguia entrar em contato. Foi que um deles falava, ah, liga por umas 15 horas da tarde. Pois é, a Intermax está em cheque, né? Ok. A Valdelice... A Valdelice tinha que ter uma solução logo, né? É, como é que ela vai fazer? Eu estou verificando aqui também, teve uma audiência que a consumidora também compareceu. E na audiência também ela já está ciente, né? Foi passada lá a proposta da empresa, tudo, e ela também não concordou. Então, na audiência, de fato, ela não concordou. Na audiência, no Procon, ela disse, eu quero meu dinheiro de volta porque eu aguento mais pedir. Agora, por que uma pessoa paga 10 prestações? Aí você não consegue me responder, Valdelice. Uma pessoa paga 10 prestações pedindo para instalar o equipamento e não instala? Ela tem o direito, se vocês não cumpriram o prazo de entrega para ela, ela tem o direito de rescindir o contrato e não aceitar mais. É direito dela. Está no Código de Defesa Consumidor, no artigo 35. Vocês vão devolver o dinheiro, é isso? Aham. Vão? Ah, então. Eu vou estar passando aqui para o departamento. Eles estão fazendo cancelamento aí, estão fazendo a devolução do valor pago. E quanto tempo, Valdelice? Em sete dias. Hein? Sete dias? Em sete dias, eu tenho visto. Nossa. Sete dias, é isso? Isso. Deixa eu ver se eu entendi. É sete dias, Valdelice? Isso. Isso mesmo. Tá. Ok. Então, nós vamos aguardar sete dias e vamos voltar com esse caso aqui no ar para mostrar se a empresa, se a Intermax cumpriu a obrigação e o que foi acordado aqui. Tá bom? Isso. Tá bom. Tá bom. Obrigado, viu? De nada. Tchau. Boa tarde. Pois é. Bom, mais um caso que fica aberto aí, mas a gente vai acompanhar de perto. Maria, não se preocupe. Não termina por aqui, viu? Celso Romano, muito obrigada. Amanhã tem mais Patrulha do Consumidor.